Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo bastante diferente aqui pra vocês que é 24 horas comendo tudo saudável mas antes, tá? Se você não for aqui, eu já vou pedindo aqui, por favor já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo você vai estar recebendo na hora é isso e bora pro vídeo enfim, eu vou mostrar aqui o meu almoço pra vocês e... é o meu almoço que eu vou mostrar, não vou mostrar café da manhã porque eu acordei muito tarde hoje eu acordei umas 10 e meia da tarde eu fui dormir ontem muito tarde é por isso que eu acordei e eu tô com um pouquinho de pressa, tenho que admitir mas, vamos lá vou mostrar aqui o meu almoço no café da manhã eu não comei que eu acordei bastante tarde, então eu resolvi almoçar logo e, por favor, ignorem o barulho, tá? Porque o Guelho tá aqui em casa então, por favor, ignorem eu vou mostrar a comida aqui pra vocês e é lógico, né, que eu vou apresentar se, por exemplo, se tiver macarrão, digo olha, esse daqui é o macarrão porque eu sei que vocês estão vendo, mas eu vou te apresentar pelo menos eu crio pelo menos um assunto é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês enfim, como eu disse, né macarrão, brócolis dois brócolis diferentes é batatinha, cenoura é carne e o meu suco que eu esqueci de pegar, peraí peguei meu suco tá girando tá girando tá girando é minha fruta preferida nada de quem é que tem meu fruta favorito, né mas, enfim, esse aqui foi o almoço, tá bom? na hora o quê? do meu lanche? lanche não sobremesa eu vou estar aqui com vocês oi, pessoal então, agora, né no meu já ia falar lanche na minha sobremesa eu vou comer morango e uva sinceramente vou até contar aqui pra vocês que eu tô com vontade de comer doritos mas o desafio é de comer 24 24 horas comendo comida saudável, né então eu vou comer moranguinho e uva e também vou procurar uma coisa pra assistir porque eu não consigo comer nada sem tá assistindo alguma coisa ou eu vou assistir no computador ou no celular mas, de preferência, no celular mesmo era só isso mesmo depois eu vou estar aqui com vocês e agora, né a gente já passou aqui pra parte da janta vou apresentar aqui, né as coisas que tem aqui no prato arroz feijão macarrão os cois brócolis e carne meu suquinho tá ali do lado então, pessoal esse foi o vídeo tá bom? espero bastante que vocês tenham gostado se gostaram já deixa seu like aqui no canal porque isso me motivou bastante a fazer vídeos aqui pro canal e, né eu sei que vocês estão gostando do tipo de conteúdo e eu volto a trazer aqui pro canal e também, se não for inscrito já se inscreve aqui embaixo ativa as notificações porque assim que eu postar um vídeo novo você vai estar recebendo na hora é isso super beijo e tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau